Olá meus amores, bom, hoje tirei o dia pra responder tag pra vocês, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor E a de hoje se chama Minhas Perfeitas Imperfeições Eu vi essa tag, se não me engano, no canal da Jekriska, eu acho que eu vi ela respondendo essa tag Se não me engano, gente, eu acabei de confirmar que foi ela mesmo, foi o vídeo dela que eu assisti Ela respondendo essa tag Bom, antes de eu responder, deixa eu explicar pra vocês como funciona, né? A tag consiste em você dizer três coisas corporais, tipo, três partes corporais que você não curte muito E três partes corporais que você curte bastante, que você gosta mais do seu corpo Então vamos começar com as três partes do meu corpo que eu não curto muito Vou começar com o meu nariz, tipo, não curto meu nariz, gente, ah, não sei Ele é meio gordinho, né? Mas nada que um contorno, um bronzer, um disfarce, né? Enfim, o que mais que eu não gosto de mim? Não gosto do meu braço, gente Não sei, não curto meu braço O braço eu achei tão sem graça, sabe? Tô me detonando, gente, mas é isso, gente, eu não curto meu braço, não O que mais que eu não curto em mim? E a última coisa que eu não curto em mim são os meus dedos Tipo, eles são muito estranhos, sério Eu tenho o dedo torto do pé Muito torto Tipo, o meu segundo Ele é assim, sabe? Meio tortinho Meio junto com o do lado E nada a ver isso, né, gente? Mais precisamente, não curta esse meu dedo torto Esse meu dedo que fica meio assim, ó, sabe? Cuidadinho com o outro Sério, eu não vou mostrar meu dedo, não Porque, né? Olha, gente, como meu dedo é Tá vendo como ele é torto, olha? Ele é meio inclinado pra esse aqui Ai, é uau esse dedo, né? Enfim, gente, já falei os três lugares que eu não gosto do meu corpo Que é o nariz, o braço E o meu dedinho torto Deformado Ele não é deformado, gente É só que ele é torto assim, sabe? Tem o dedo do lado, ele é meio que juntinho assim do outro, sabe? Ele não é grudado, ele só fica bem juntinho, sabe? Eu não curto muito, não Bom, chegou a hora de você saber as partes que eu mais gosto As três partes que eu mais gosto do meu corpo Vamos lá Vou começar com as minhas unhas Tipo, eu amo minhas unhas, sério Tipo, elas são muito bonitas Eu acho elas bonitas, gente Vocês não acham? Enfim Gosto das minhas unhas Só acho elas transparentes demais, sabe? Bem que elas poderem ser mais branquinhas Mas enfim, curto assim do mesmo jeito Acho elas muito bonitas Bom, a próxima parte que eu gosto de mim é a minha boca Eu acho ela bonita Ai, gente, eu não tenho o que falar da minha boca Sério Eu curto ela Acho ela bacana no meu rosto É a parte do... Acho que do meu rosto que eu mais gosto É a minha boca E o último item que eu curto em mim Acho que meus olhos Ou meus cílios Ai, eu gosto dos meus cílios, gente Sério Eles são bem grandões Eles destacam bem nos olhos Principalmente quando eu estou de máscara Enfim, gente Eu gosto deles Acho eles bacanas E é isso Tag respondida bem rapidinho Assim, espero, né? Olha, já atrapassei 10 minutos aí Enfim Prometo cortar Pra tentar deixar o mais compacto possível pra vocês Eu também quero saber as partes do corpo de vocês Que vocês não gostam E aquelas que vocês não cortem muito, sabe? Gravem a tag e me mandem como vídeo resposta, tá bom? Vou amar assistir vocês E é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau Eu não curto em mim também, não Oi, eu sou deformado Ele é o dedo que eu não gosto Devido a ele ser torto desse jeito Sério Ele é muito deformado Que horror, gente Deixa eu só explicar pra Ai, sério Meu galo vai começar a cantar agora Colabora aí, Tico Tico é o nome do nosso galo Quem mandou tu ser torto? Eu não gosto de ti Não gosto de ti Não gosto de ti